Futuro, vamos falar de futuro então Sabrina está mais feliz do que nunca Ela descobriu que trabalhar na televisão é muito melhor do que imaginava Até há algum tempo pensava em fazer direito e trabalhar na polícia federal Agora seus objetivos mudaram Querem investir na vida artística, comerciais, teatro, novelas O meu estreia na TV tinha data e hora para acabar E eu imaginei que não fosse passar daquilo Eu estava encarando como um trabalho normal Que, como eu falei, tinha data e hora para acabar E essa continuidade está me fazendo uma pessoa muito feliz, muito melhor Porque hoje em dia eu tenho muito mais amigos Eu descobri pessoas maravilhosas E eu tenho uma perspectiva de vida Que, por exemplo, se essa minha participação na TV Encerrasse amanhã, pelo menos eu teria muita história para contar E aprendi muito, sem dúvida nenhuma Eu quero cantar com ele, canta comigo Canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta, canta Há muito tempo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Quanto a vida pessoal, os planos são muitos A loira sonha em se casar Eu gostaria de adotar uma criança Nossa, eu lembro que isso é um sonho que eu tenho desde 12 anos Eu sempre quis adotar uma criança E eu espero, assim que eu tenha condições Eu quero adotar, se possível, mais que um Mas caso eu engravide, lógico, eu vou ter meu filho Mas eu quero adotar Já escapou de afogar a criança Ela acabou de escapar Aliás, vocês viram que saiu no jornal uma mulher que Ela, olha, já não é besteira desde menos Ela parece que, não, é Vocês viram que ela teve uma quantidade de leite Eu acho que ela conseguiu amamentar oito crianças por dia Ela é a maior doadora do banco de leite É uma loucura isso Acho que era o seu caso, hein, Sabrina É, quem sabe, né Imagina que loucura Botar aquela máquina Mas e por que adotar uma criança e não ter um filho? Olha, eu não digo que eu não terei um filho Mas eu penso muito assim Em primeiro lugar, na violência O mundo, eu não sei O mundo cada vez me preocupa mais E já, eu penso assim Por que eu colocar mais uma criança no mundo Eu posso ajudar essas que já estão E eu penso isso desde muito nova Desde 12 anos eu tenho esse desejo Sabe, eu quero adotar, eu quero ajudar Claro, se eu engravidar, tiver Vou ficar muito feliz Mas é um desejo que eu tenho Do fundo do meu coração Eu queria te fazer uma pergunta Eu não sei se é um pouco indiscreta Da tua vida pessoal Se eu não quiser responder Mas hoje em dia que você conseguiu Mostrar seu personagem Enfim, tá crescendo Você tá conseguindo ajudar tua mãe financeiramente? Tá conseguindo dar uma força pra tua família? Olha, eu já estive em condições financeiras melhores Do que eu estou hoje Eu acredito que eu tenho perspectiva As coisas por você estar na televisão Começam a acontecer mais Você é visto, você é lembrado E então as coisas estão acontecendo Eu tô num período de mudança Mas eu nunca deixei de ajudar minha mãe Às vezes mais, às vezes menos Mas continuo sempre Isso é prioridade Que eu acho que também falando filho, pai Chega um determinado momento na vida Que os pais viram seus filhos E eu acho que hoje Já há um bom tempo Minha mãe já é uma filha Ela não é mais minha mãe Que ela tem que me prover Eu sou eu que ajudo Passou, inverteu Você posaria no homem? Posaria Fácil? Com certeza Se te chamassem, seria na boa É, eu até assim Hoje eu já penso Acho que faz parte do personagem Faz parte do personagem Mas também me preocupa um pouco Porque o personagem foi pro lado infantil Então eu tenho medo de decepcionar Também as crianças Então isso é uma coisa Que é um probleminha a mais Pra eu pensar E que vai ter que pesar na hora De sim ou não Mas foi uma coisa que eu sempre quis Eu admiro em saios sensuais E se você ganhasse, vamos dizer Acima de 100 mil reais Pra fazer O que seria a primeira coisa Que você compraria? Sem dúvida nenhuma Um lugar pra morar E trazer minha mãe pra morar com ele Você faria o filme pornô? Não Se fosse uma proposta Assim que você pudesse Tipo, funcionasse tudo isso Que você está almejando Não, não O filme pornô Sabe, é uma coisa assim Eu não Não critico quem faz Cada um Como qualquer outro trabalho Mas eu acho que não é pra mim E com o namorado seu? Por incrível que pareça Eu sou tímida demais Com o namorado seu? É, a gente pergunta isso assim Por Eu respondo isso hoje Não por pessoas Daqui a um tempo Eu posso voltar aqui Você me faz a mesma pergunta E dizer Ah, eu acho que Hoje sim Mas no momento Se me oferecessem Eu e 500 mil reais Eu diria Um bilhão de reais Não, não Não, pelo mesmo motivo Que na época Que ofereceram 50 mil reais Uma proposta indecente Eu diria Não Não que eu não precisasse Do dinheiro Preciso Mas eu acho Que eu ainda tenho Outras formas E outras De ir equilibrando Eu não preciso Ficar rica De um dia pro outro Mas eu posso ir equilibrando E fazendo uma coisa Que eu acho Que eu não vou me arrepender depois Muito bem Gostei Ela fala bem Fala bem Muito Hoje Eu quero falar Eu quero falar Hoje ela quer falar Falou bem Falou bem As pessoas falam com vocês Então Por exemplo Matéria no Fantástico Precisaram de uma moça Para falar sobre Peito grande O ponto de Quem que vem na cabeça Você Você Levanta um pouquinho Levanta um pouquinho Fica de ladinho Para a gente ver o tamanho Dos bang bones Agora a gente pode botar Maior Vamos aumentar Nossa Agora sim Quietinho Quietinho Mais de ladinho Fica mais de lado Assim Vamos aumentar o babado Aumenta 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 Vai explodir O seu carro não precisa Tchau 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 E aí